Olá pessoal aqui é o Varel Elias trazendo mais um vídeo para o canal e hoje a gente eu meus amigos aqui é o Fênix o Pietro o Urubu o Perfector o Danilo e o Servo a gente vai subir lá no Monte Chilid e depois a gente vai lá na naquela naquilo isso espira daquela mulher que aparece lá no topo do do Monte Gordo vamos lá pessoal é só tem milionário aqui cara eu tenho mendigo olha ali às pessoas veremos ali é mas a gente vai suplício vídeo tá esperando eu Honkão é um regulatoria com o próprio eBay Fiel Said aí liberty'. Fala galera que aquela mina é um enquanto vai lá na no fantasia e depois vai na mina dá mais medo a é a mina lativada é verdade é legal é um vejo seu o meu carro vai aguentar subir aqui tem mesmo é verdade Vamos tentar seguir um ou outro aí? É, vamos em comboio. Igual um comboio. Cara, nós estamos seguindo uma coelheira, não estamos enxergando quase nada. Nossa, cara, o que é que... Faltando chuva aqui, hein? Nossa, cara, aqui é difícil, hein? Olha. É difícil mesmo. Ô, louco! É bom pra cair do outro lado ali, ó. Rapaz, que... A subida é forte. A subida é forte. Quem chegar a primeira aqui, espera os outros. Dá uma renda nilo. Deu um probleminha ali mesmo, hein? Quase que... Quase que eu fiquei ali, Elias. É, né? Quase que caiu ali, Elias. Ó, o meia lagarta subiu. Vamos ver os outros. Cadê os outros? Vamos esperar. Não, Elias, tem a roscada aí. É que a subida é muito... É muito forte. É muito forte. Digo o farol. Digo o sacão. Oi? Deu certo, ó. Aí, subiu. Cadê o Danilo? Caiu? Caiu, Danilo, caiu. Ah, tá vindo. Ei, Danilo, põe força aí. Liga a tração. Liga a tração. Tá vindo. Vem aí. Opa, vamos lá, Fênix. Vamos. É que a subida é muito forte aqui. Não é qualquer carro que sabe aqui, não. Sério? Ah, é que ele tem aquele tubo. Nossa, cara. Se parar, não sai mais, hein? Olha. É coisa de uma ajuda o outro, né? É só isso. É. Nossa, cara. Nossa vida. Conseguiram? Vamos. Vamos. Aí, ó, minha lagarta vai bem aqui, hein, Cervo? É, ele vai. É difícil de parar assim. Pode tomar, mas... Os bichos urgentes são muito fortes. É, esses é mesmo. Isso. Vamos lá, pessoal. Ui, caramba. Nossa, desculpa. O que é que tá atrás aí? Ih! Bixe, agora acho que... Ih, deu o galho pra nós, hein? Deu mal aqui. Aí, beleza. Tá bom. É aqui. É difícil mesmo. Conseguiu? Tem um pouco de terra aqui. Barro, sei lá. É, ele derrapa, né? Derrapa. Agora o meia lagarta é fortinho pra subir aí. É, ele é onde ele para e ele sai. Boa, vamos lá. Boa, vamos lá. Aqui não pode errar, é a trilha, né? Se não rola e não para mais. Aí acabou. Comece de novo. Isso. Essa parte aqui é complicada. Cuidado aqui, pessoal. É. Eu ia tentar subir com o caminhão aqui, nunca. Nunca, né? Não, não tem como. Não tem como. Ah, não tem como. Nossa, cara. Cuida aqui, ó. Que ele pega a velocidade e passa direto lá pra baixo. Mas é um ótimo passeio, hein? Nossa. Conseguiram subir? Boa. Estamos muito devagar aí. Isso. De aí, Danilo. É aqui se errar. Nossa, ainda tem mais. Olha a altura. É alto isso aqui. Foi esse dia que nós caiu aqui de vigilante, né? Ó, vão devagar pegar a distância do outro pra embalar aqui, porque aqui a subida é forte, hein? Olha o poeirão, cara. Ô, louco, ó. Mas vou ficar com o último. Pode ir. Pode ir. Porque isso aqui é onde para e ela sai, né? Ela sai, é verdade. Vai, Fênix. Aê. É, aqui ela desliza, né? Ela desliza, né? Mas é muito massa subir aqui, hein? Legal mesmo, hein? Eu nunca subi com essa minha caminhonete aqui. Primeira vez também que eu tô subindo aqui. Essa aqui é a barragem militar, essa caminhonete aqui. A sua insurgente, né? Danilo, né? Nossa vida. O que que deu aqui? Ô, Elias, vem aqui. Elias, vem aqui. Vai empurrar. Isso, dá uma força, hein? Pera aí. Não, é porque tem um aqui na frente que tá... É roscado também. Vai. Elias, olha aqui, Elias. Pô, aí, pessoal. Muito legal, hein? Muito bom demais. Subi aqui, hein? Meu Deus do céu, vai cair. É verdade. É, Danilo. Tá pegando a perna aí, então eu tô bom. Hum. Tá difícil, calma aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Tem o do ovo também lá dentro. Nossa, mas é difícil ver aqui, hein? É verdade. Olha que legal, ó. Deixa eu pressionar pra mim olhar aqui. Vixe, daqui é... Aí. Pelescópios. Nossa, é muito legal, hein? Ah, mas foi meio complicado chegar aqui. É, não é fácil, não. Ó, dá pra ver a cidade lá embaixo, cara. O Elias, o Elias, o Elias, vamos pular de paraquedas, Elias. O Elias, vamos pular de paraquedas. Ó, dá pra ver o... O Maze Bank daqui, ó. Servo. Muito legal, dá pra ver o Maze Bank daqui do telescópio, ó. Oi? A Ed Sniper, né, hein? A Ed Sniper, né? Ah, é, vê o Maze Bank lá embaixo. Pessoal, muito legal, hein? É isso aí. Agora dá pra gente ir lá ver aquela mulher que aparece lá na pedra, né? Elias, quer que eu te guia? Elias, quer que eu te guia? Tudo bem, aham, pode ser. Tá, entre, bora entrar lá no carro. Cadê teu carro? Tá aqui, ó. Vai junto comigo, então, Fiat. Vou marcar lá, vou marcar lá. Oi? Ah, é? Qual trilha, Fiat? Aqui, Laila. Ah, entendi. Então vamos lá, então. Vambora aí. Tranquilo. Opa, eu também. Ô, que bom. Vamos lá, então. É por aqui? É, aqui é o jeito mais fácil. Tá. Então vamos por aqui, então. Isso também dá. Ó, aqui tem que vir com o veículo bem... Bem forte, hein? Bem forte, hein? Ai, capotei. Eu já me perdi. Eu também tô caindo. Aí, ó. Foi zoar. Aí, ó. Tem que ser casca grossa o carro, hein? Nossa, cara. Aqui é muita subida, aqui. Nossa. Isso aqui é uma parede, hein, Laila? Não aumentou também não, hein? Ó, galera. Vem com carro forte. Vem com insurgent. Aí, de novo ali. Ele tá apanhando pra subir. Forte também. Não, pera, não. Consegui. Achei, Elias. Achei. Oi, o que que você achou? Um caminho aqui, ó. Agora que você achou? Tô indo aí, então. Aí, ó. Já vai dar 23. Tá, eu tô indo por aí. Eu vou outro caminho alternativo, porque isso aqui não vai dar certo. Esse é bem forte. Não, não, não. Por aí não dá, não. Não dá sim, Elias. Oi. Tem um outro caminhozinho. Aí, ó. Tá vendo aí? É por aqui, ó. Isso, Laila. Por aqui eu consigo chegar aí. Ó, Elias. Já dá até pra ver ela aqui, ó, Elias. Dá até pra gravar ela. Ó, vem aqui. Deixa aí, gente. Já tô chegando aí, pessoal. Só um pouquinho. Ali naquela pedra ali na frente, né? Ah, ela já vai aparecer aí. Já tá quase aparecendo. Tá quase no horário, né? Vem, só vê aí, gente. Aí, ó. Por aqui, ó. Ah, e aqui passa por essa... Olha, eu consegui captar. Vara, ó. Tá embaixo? Não, já tô aqui em cima. Ah, tá. Tô aqui com vocês. Olha onde ela está. Ali, ó. Vem subindo aqui, ó. Quem já vai chegar nela. É só com caminhonete forte aqui, hein? É, porque senão não consegue, não. Não. Ali. Ali, ela ali, ó. Não vai perto! Ah, é, tá ali, ó. Olha lá, pessoal. Ela fica lá na ponta pedra pra pegar sniper e aproximar ela. Olha o espírito. Que legal, hein? Que legal, hein? Deixa eu apertar aqui o opte. Os pessoal vão mostrar pra vocês onde que fica no mapa. Acabei nesse ponto aqui assim, ó. Beleza? Oi, Elias. Pode usar a teco-teco, Elias. É normal. É. Esse aqui é um monte gordo, né? Olha, rapaz. Olha, Elias. E se você vir aqui, ó, Elias, pode vir aqui, ó. Primeira vez? Está escrito Jack aqui embaixo, Elias. Jack? Vem aqui, vem logo. Vai acabar o tempo, Elias. Vem, Elias. Vai logo, Elias. Vai acabar o tempo aqui, ó. É se chegar muito próximo, ela some. Aqui, ó. Ah, é verdade. Vai estar escrito Jack. Isso mesmo. Que legal, hein? Acabou. Então, pessoal, como prometido aí, de mostrar aqui onde fica o espírito de uma mulher que aparece na pedra, aparece bem entre 11 horas e meia-noite, beleza? Então, valeu. Até mais.